Olá galera, tudo bom com vocês? Hoje tem um passeio bem bacana, que até mesmo eu não conhecia, que fica no Morro do Presépio. Lá possui esculturas com representações desde o nascimento de Jesus até o encontro da imagem da Nossa Senhora Aparecida no Rio Paraíba do Sul. E essas esculturas são de tamanho real e feitas de cimento. E possui 7.345 metros de comprimento. É bem bacana, vale a pena conferir. O resto eu vou colocar na descrição, até mesmo para o vídeo não ficar longo, tá ok? Galera, quem não se inscreveu, se inscreva. Quem já se inscreveu, dê seu joinha, compartilhe no WhatsApp, Facebook, que assim ajuda o nosso canal a crescer cada dia mais. Tá ok? Um grande abraço, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.